E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. Hoje eu vou te mostrar a Fusconeta Azul Kaysara. Vamos fazer um review, contar tudo o que a gente sabe sobre ela, contar, mostrar tudinho o que ela tem e o que ela não tem aqui. Vamos ver? Lui tá me ajudando aqui hoje. Então, vamos começar? Vamos falar primeiro do... Era uma Fusconeta Azul Kaysara, né? A cor L3000, se não me engano, saiu em 1974 nos Fuscas e na linha Volkswagen. É fabricada em 2021. Ela tem 212 cilindradas e 7 HP. É um motor de kart, tá? Estacionário, com embreagem. Vou te mostrar aqui a embreagem. Vamos ver, vou dar uma voltinha. Aqui dentro fica a embreagem dela. A transmissão é por corrente, tá? Ela tem partida elétrica. Daqui a pouco eu vou ligar ela. Partida elétrica. Aqui tem os comandos, o farol e a lanterna e a buzina também, tá? O freio manopla na mão direita. Tá vendo? Um freio a disco. Ela só mostra um pouquinho aqui porque ela fica escondida dentro dessa estrutura toda do quadro. Tá bom? O motor, como eu disse, é um motor estacionário, carburado. Aqui também eu vou passar uns comandos de como a gente vai ligar ela. É um motor carburado. Eu falei da partida elétrica, mas aqui também tem essa cordinha que a gente puxa. Nos motores, lembra do Alchemachine e tudo mais. Acho que barco também é acionado dessa forma. Um tanque de combustível de 3.6 litros, ou seja, é um galão, né? Aquela medida americana, é um galão, 3.6 litros. Aqui desse lado, deixa eu mostrar. Desse lado aqui é o escapamento dela. A gente tem aqui a lanterna que eu falei, vou acender pra você ver. E falei aqui da partida. Então a gente tem que colocar uma chave aqui, ligar a partida, tá? A gente tem essa bateria aqui. Ó, vou colocar a chave aqui. Vamos colocar ela. Tá vendo, ó? Já dá a viradinha aqui. Na hora de dar a partida, a gente tem que colocar essa chavinha da gasolina aqui pra frente. A do afogador pra trás. Certo? Esse é o primeiro comando. Ligou a chave como eu já tinha ligado aqui. E... Aqui, ó. Partida e aceleração. Porque quando, assim que ela liga, eu preciso estar com as duas mãos aptas, né? Eu tô segurando no celular. A gente tem que colocar a chavinha da gasolina mais ao centro aqui. E do afogador também. Aí ela já vai começar a tracionar e a gente pode andar com ela. Bom, os primeiros relatos que a gente tem de quem foi criador dessa fusconeta, foi o americano Brent Walter. E o pessoal começou a fazer igual. Vou mostrar aqui pra você, ó. A lanterninha tá acesa, né? Vou vir nesse botãozinho aqui, ó. Vamos lá. Apaguei. Acendi. Tá vendo? Aqui na frente a mesma coisa. Ó. Vamos lá. O farol acendeu. Apagou. Então você consegue ter uma iluminação mínima aí pra poder usar a fusconeta. Tá? Luzininha. Que nem é de fusca. Não falei dos pneus. Pneu de kart. Tá? Essa medida eu não conheço muito. Mas aqui diz que é uma... Ó. 10. 4.65. 5 é o tamanho do aro. A de trás ela é mais larguinha. Né? No entanto que a fusconeta ela fica de pé aqui, ó. Não tem apoio nenhum aqui pra ela ficar de pé. Se você não quiser deixar ela totalmente de pé assim, você pode deixá-la nesse apoio aqui. Né? Abre e fecha aqui. Tá vendo? E a gente dá uma deitadinha aqui nela, ó. Então, algumas perguntas que o pessoal faz por aí. Pode andar na rua? Esse é um veículo recreativo. Ou seja, é pra você brincar em ambientes controlados. Né? Ela não tem placa. Não tem licença. Então, você tem que ou andar no condomínio, no sítio, num parque, quando for permitido pelo parque, tá? E tudo mais. Então, essa é a primeira pergunta. Quanto custa? Também todo mundo quer saber quanto custa. Eu já vi por aí. De 6 mil reais até 8, 9 mil reais uma fusconeta dessa, tá? Tem diversos fabricantes aí. Onde comprar? Vou deixar o link aí na descrição do meu amigo Nishida. Ele que fabrica. Ele que monta artesanalmente. Então, eu vou deixar o Instagram dele pra você entrar em contato com ele. Se você quiser interessar. Tá bom? A gente tá sorteando esse exemplar. Então, também vou deixar o endereço na descrição, que é o fuscarifa.com. Fuscarifa.com. Você adquire uma cota. É baratinho, baratinho. A gente tinha um total de 500 cotas. Agora, faltam menos de 180 cotas pra acabar. Então, assim que acabar todas as cotas, assim que acabarem, a gente vai sortear essa fusconeta. Tá bom? Então, ficou aí a dica aí desse vídeo de um review da fusconeta. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente vai conversando sobre. Valeu. Obrigado. Se inscreve se não estiver inscrito. Gostou? Deixa o seu joinha. Ative a notificação. E até a próxima. Tchau. Tchau.